Bom, eu estou aqui na Concrete Show, que é uma grande feira, eu diria a melhor feira do segmento. Eu estou aqui num buffet na Praça de Alimentação, que é a Rio Gourmet. Pedro, você está de parabéns. Fala um pouquinho hoje desse buffet Rio Gourmet. É, nós estamos pela primeira vez aqui em São Paulo, né, com o nosso buffet. E estamos muito satisfeitos, porque o público tem elogiado bastante, sabe, nossa comida realmente é de qualidade. É uma comida que o preço que a gente cobra pelo nosso buffet, todo mundo elogia, sabe, é um preço justo, custo-benefício muito bom. Nós primamos muito pela qualidade do nosso produto, qualidade da nossa alimentação. Eu sou formado em gastronomia, temos uma chefe que é a Chefe Valéria, já 20 anos de experiência no mercado também. Então eu quero priorizar realmente uma comida de qualidade. Não quero apenas ganhar dinheiro com a alimentação, mas eu quero fazer uma... Lógico, sobreviver disso, uma coisa que eu amo, e oferecer ao público uma comida de qualidade, uma comida saborosa e com preço justo. Então tá aí, quando você for no Rio de Janeiro, presente, eles estão ali no Rio Centro, eles também estão chegando agora aqui em São Paulo. Haja visto que essa feira é em São Paulo. Pedro, existe algum telefone, algum contato de vocês? Diz sim. Nosso e-mail que ainda está sendo criado, mas será riogourmet.com.br. O telefone? O telefone é 21 Rio de Janeiro, 96404-5576. O telefone é 21 Rio de Janeiro, 96404-5577.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000